A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os jovens que completam 18 anos até o fim de 2017 têm até o dia 30 de julho para realizar seu alistamento militar. O alistamento é obrigatório e pode ser realizado pela internet pelo site www.alistamento.eb.mil.br ou na junta militar mais próxima. Os jovens que residem em Itapes podem obter mais informações na sala de administração pessoal junto à Prefeitura, localizada na rua Coronel Pacheco. Os jovens que não realizarem alistamento ficam impedidos de tirar passaporte, prestar concursos públicos ou se matricular em qualquer instituição de ensino, inclusive universidades. Além de pagarem multa que varia de acordo com a quantidade de dias que deixou de se alistar. Legenda Adriana Zanotto